No capítulo 114, Bahá irá realizar a tão sonhada cirurgia. Sarp, com a ajuda de sua esposa Piril, encontra Sirim. A moça estava escondida simplesmente esperando o tempo passar para que Bahá perca sua vida. Sirim, de certa maneira, acaba conseguindo o que quer. Tem Sarp ali de joelhos diante de si. Há os seus pés implorando pedindo Sirim que doe a medula para Bahá. Sirim aproveita a oportunidade para conseguir o que sempre lutou para ter. A moça ordena a sua arte Piril que saiam se retirem dali do quarto. Sirim tranca a porta, se aproxima de Sarp e pede ao rapaz que tire seu casaco. Sarp, com a ajuda de seu casaco. Sarp, com a ajuda de seu casaco. Enver e Seida chegam em casa. Seida, a moça irá fazer companhia para Enver enquanto Ratice estiver na casa de Bahá cuidando dos pequenos Nissan e Doruk. Seida percebe que alguém passou a noite ali na sala. A moça quer saber quem passou a noite ali. Enver desconversa. Diz a Seida que quem passou a noite ali foi ele. Enver diz à moça que já está com certa idade e gosta de assistir TV. E às vezes acaba pegando no sono e ficando ali mesmo na sala. Seida desacredita. A moça ri bastante com a resposta justificativa que Enver lhe deu. Enver entra para seu quarto. Já Seida se dirige para a cozinha. A moça se surpreende com a presença de Sarp ali. Sarp olha para Seida que sai correndo e entra ali no quarto de Enver. Sem nem mesmo bater na porta. Enver repreende Seida pois o senhor estava trocando de roupa. Já Seida parece não se importar com a situação com quem encontrou Enver. Seida diz frases a Enver como Tá na cozinha. Eu encontrei ele na cozinha. Enver, sem entender o que Seida está querendo lhe dizer. Responde Seida diz Você encontrou um inseto na cozinha? A gente detetiza a casa, mas a casa é antiga. Não tem jeito. Sempre aparecem alguns insetos. Seida responde Enver dizendo Desde quando o inseto se senta e toma chá? Quem está lá é quem passou a noite no seu sofá. Seida revela que Sarp está na cozinha Sem pronunciar o nome do rapaz. Enver vai até a cozinha e repreende Sarp. O pergunta o que ele está fazendo ali. E como ele entrou em sua casa, Sarp? Responde Enver dizendo Eu peguei a chave que fica perto da porta quando sair para ir para o hospital. Sarp pede desculpas a Enver pela atitude. O rapaz havia passado a noite anterior ali naquela casa com a permissão de Enver. Ao sair, levou a chave da casa e retornou sem a permissão do senhor. Sem a ciência de Enver, Sarp diz a Enver que não poderá ir a lugar nenhum antes de ver e barrar. Sarp diz Eu vi, eu vi mesmo, vi também que você é um homem sem coração. Apontando o dedo para Sarp, Enver diz Só um homem sem coração para aparecer e desaparecer da vida dos outros assim, do nada. Como você pôde ir até o hospital? Como você pôde aparecer para essas crianças desse jeito brusco? Você atormentou a vida dessas crianças e nem se importa com isso. Você deu a elas um abraço, sorriu para elas e depois desapareceu. Enver, ainda muito alterado, continua, diz Sabe o que aconteceu? Depois que você foi embora, claro que você não sabe. Sabe por que você não sabe? Porque você só está vendo o que você quer ver. Você viu a Nissan tentando se soltar para sair correndo atrás de você e o Doruk ficou tão abalado que não conseguiu entender que tudo era real. Toda noite ele dorme com uma foto sua, porque assim, Doruk acha que pode te ver, encontrar com você. Você não viu ele tentando dormir para poder te ver novamente. Seida pede a Enver que se sente. A moça também pede a Sarp que se retire, vá embora. Sarp olha para Sarp e diz Eu não sei quem você é. Eu não sei nada sobre você, mas isso é um assunto de família. Sarp observa Sarp por alguns instantes logo após diz Me fala, quantas vezes você mandou o Doruk tomar banho? Quantas vezes você o alimentou? Colocou ele para dormir? Conseguiria diferenciar o cheiro dele de qualquer outra criança? Pois eu sim, conseguiria identificá-lo. Identificarei o cheirinho dele dentre várias crianças, Sarp. Continua, diz Você acha que isso é assunto de família? Pois bem, eu também sou da família. Enver toca em Seida, afirma que sim, a moça da família ainda ressalta e diz Nós te amamos. Todos nós te amamos. Já Sarp diz Eu sei que todos vocês me odeiam E vocês têm razão em me odiar Mas eu só quero ver a Bahá Eu só peço que me deixem conversar com ela Enver, é firme, diz a Sarp Não, você não pode vê-la A Bahá e as crianças não precisam mais de você Felizmente, nós já temos tudo Nós temos família e bons amigos E nossa Bahá A nossa linda Bahá Mãe do Doruk e da Nissan Que ainda carrega aquele lindo sorriso Que sempre teve e está morrendo aos poucos Sarp faz várias perguntas a Enver O senhor está muito emocionado e não responde Sarp, já sei, diz a Sarp Se a Bahá aguentar até Seida aparecer e realizar a cirurgia Irá ficar tudo bem Falaram que ela não irá aguentar muito tempo Enver já havia conversado com Sarp Sobre o estado de saúde de Bahá Já havia revelado que a moça estava internada e precisava de uma cirurgia Só não havia revelado que o estado de saúde de Bahá é crítico, grave Enver começa a falar sobre sua filha Sirene O senhor diz A Sirene sumiu do mapa e não conseguimos encontrá-la em lugar nenhum Foi embora, ninguém sabe onde ela está Sarp escuta Seida e Enver Com muita atenção, o rapaz demonstra grande preocupação Enver diz Sirene sumiu Não deixou nenhum rastro Parece que está esperando a irmã morrer Para poder aparecer Enver se levanta e diz Essa é a sua chance de fazer alguma coisa por sua família Você precisa procurar encontrar Sirene e faz ela ir para o hospital antes que seja tarde Não queremos que você veja nada, nem ninguém A Bahá Não precisa do ex-marido Ela precisa da Sirene e de mais nada Senão, a Bahá vai morrer Sarp, meio desmorteado, responde Enver Dizendo Não, é possível Ela não vai morrer A Bahá não vai morrer Sarp, pede a Seida que lhe empreste seu telefone O rapaz liga para o seu sogro Senão, Suat e diz Eu preciso de ajuda, Sirene A irmã de Bahá sumiu E nós temos que encontrá-la A vida da Bahá corre perigo Suat ignora as falas de Sarp e diz A sua esposa está bem E nós não vamos mais falar sobre isso Suat pede a Sarp que não ligue mais E desliga o telefone O senhor não aceita a ideia e hipótese Que Sarp se separe de sua filha Peril Pois sabe que a moça ama Sarp de verdade Não conseguirá beber sem o rapaz Sarp tenta entrar em contato com o senhor Suat Liga para o senhor por algumas vezes Mas é ignorado Já Peril está na estrada Liga-o para o seu pai que também não a atende Sarp está pensativo Ender entra para o seu quarto Já Seida se senta ali no sofá e conversa com o rapaz Diz Agora, não adianta chorar se lamentar É melhor você procurar Sirene Sarp continua ali sentado com a mão em seu rosto Parece que não sabe o que fazer Não sabe para onde ir Não sabe onde irá começar a procurar Sirene De repente, Sarp muda até mesmo seu seblante Olha para Seida por alguns minutos Logo após se retira dali Sem dizer uma só palavra à moça Já bem distante dali Peril chega à casa do seu pai Muito alterada procura por seu marido Alpe Do seu quarto Sirene escuta toda a conversa entre Peril e Suat Sirene já está trancada naquele quarto Há alguns dias O senhor Suat trancou Sirene em um quarto Pois soube que a moça é a única doadora compatível com Bahá Suat quer que Bahá perca sua vida Sirene começa a bater forte na porta de seu quarto A moça consegue despertar a atenção de Peril Que está na sala nitidamente alterada Peril desce a escada Sempre chamando pelo nome de seu marido Peril acha desconfia Que seu pai tentou contra a vida de seu marido Alpe E está o escondendo ali em algum daqueles quartos Peril Onde em alguns quartos a moça encontra um quarto com a porta fechada A moça exige que seu pai abra a porta Peril diz Abre essa porta ou eu me mato aqui agora Suat abre a porta do quarto com muita rapidez Peril fica surpresa com a presença de Sirene ali E pergunta seu pai o porquê Sirene está ali O que a moça está fazendo ali Com muito cinismo Sirene responde Peril diz Que está ali porque quer A moça também dá a entender que possui relação próxima estreita com o Sr. Suat Peril desconfia das falas de Sirene Questiona a moça e diz Por que você está aqui trancada? Sirene responde Peril dizendo Esse assunto é entre eu e o Sr. Suat Isso é coisa nossa Olhando para o Sr. Suat Sirene diz Ele só me trancou aqui Para não ser abandonado Peril repreende seu pai e também o pressiona Quer saber Pergunta seu pai onde está seu marido Peril olha para Sirene logo após para seu pai e diz Você sabia que ela poderia ser sua neta? Você Me dá nojo Suat se aproxima de Peril e diz Eu sou seu pai E você é minha filha Você sabia que a Bahá estava viva E mesmo assim continuou casada com Alpe Escondeu dele que Bahá e seus filhos estavam vivos Eu espero Eu só espero Que os seus filhos nunca saibam o que você tem na sua consciência Ou você acha Que terá como justificar tal atitude para eles Peril se retira dali muito alterada Suat até tenta conter sua filha Mas é em vão Já bem distante dali No exato momento em que as duas conversam As crianças acabam ouvindo parte da conversa Está claro que a pequena não gostou Nem um pouco do que ouviu Não gostou de saber Que Arif e sua mãe Estão moivos Os pequenos Soltam suas mãos Que estavam unidas As mãos de Arif E se sentam ali em uma cadeira do hospital O silêncio toma conta daquele lugar Ninguém diz uma só palavra Já no jardim do hospital Bahá está com Arif A moça apóia sua cabeça sobre o ombro de Arif e diz Dizem Que a saúde tem que ser nossa prioridade Arif Confirma Diz a Bahá Sim E tem mesmo Bahá discorda Diz O amor Que é a nossa prioridade Cada pessoa que você ama É como se fosse um tipo de corda Que te amarra a vida Te dá mais motivo para viver E no fim das contas O que é a vida se você não ama? O casal Conversam com muita cumplicidade Com suas mãos sempre unidas De repente Bahá solta sua mão Estava ali unida A mão de Arif E a moça se esconde E pede a Arif Que se esconda também Arif se assusta Pensa que Bahá Está se sentindo mal Bahá Explica a Arif Que Nisai Com muita alegria Sarpe Abraça Peril Diz Bahá e os meus filhos Estão vivos Já Peril está sem reação Parece não gostar da notícia Sarpe Percebe a frieza de sua esposa Faz algumas perguntas A moça O silêncio de Peril Desperta recupera sua consciência A moça diz a Sarpe Eu jamais esperaria Isso vindo de você Me acusar de uma coisa Você consegue convencer seu pai A encontrar a Serim Você faz isso por mim? Peril é rápida em sua resposta E diz Sim Eu faço Sarpe Dá um beijo no rosto de Peril Diz Será que você pode fazer isso agora? Fala com seu pai agora Peril se ergue E diz a Sarpe Eu posso até fazer muito mais Eu posso te levar até ela Até a Serim A moça Liga imediatamente para o senhor Suat E diz Pai Eu queria te pedir perdão Eu queria ver Se eu posso jantar com o senhor hoje Hoje à noite A moça pede a seu pai Que envie um carro Para buscá-la Suat ressalta Diz a sua filha Que o seu marido Alpe Não poderá participar do jantar Peril concorda Diz a seu pai Que seu marido não irá Pois precisa conversar Sócio com o senhor Suat Sarpe agradece Peril Por mais uma vez Ao cair da noite O motorista Já está ali À espera de Peril O motorista Diz a Peril Que recebeu ordens Para levar Somente ela Somente a senhora Peril Peril simula Estar recebendo Uma ligação de seu pai A moça diz Ao motorista Que mudaram de ideia E seu marido Alpe Irá os acompanhar Já dentro do carro De uma forma discreta Sarpe agradece Peril Por tudo Por todo o esforço Que a moça está fazendo Para o ajudar Peril responde Sarpe Dizendo Você já sabe Que eu faço tudo Por você Sirim Chega ali na sala Vê que a mesa De jantar está posta Já Suat Deixa claro Para Sirim Que está à espera De sua filha Irá jantar Somente com sua filha O senhor Pede a Sirim Que se retire Vá para o quarto Sirim Se senta ali no sofá E confessa ao senhor Suat Que era apaixonada Por Sarpe Fez de tudo Para ficar com o rapaz A moça diz Eu daria minha vida Por Sarpe Eu fiz tudo Tudo que você pode Imaginar mesmo Mas agora Eu tenho certeza Que não posso Ficar com o Sarpe Eu não posso Ficar com ele Sei que ele Nunca vai me amar Eu já perdi Essa batalha Mas que uma coisa Fique clara Eu nunca vou deixar Abarrar ganhar Essa batalha Que eu perdi Sirim Se retira dali Bate na porta O senhor Suat Vai atender a porta E se surpreende Com a presença De Sarpe ali Já Peril Age com naturalidade Entra ali Com muita delicadeza Faz elogios A refeição Que seu pai preparou Suat Pede a Sarpe Peril Que se sentem O senhor Se direciona A tarpãozinha E liga para Sirim Diz Pede a moça Que não saia do quarto Pois Sarpe está ali Suat diz Você não pode Deixar o Sarpe Te ver de jeito nenhum Está entendido? Sirim responde O senhor Suat Dizendo Querido Infelizmente Agora é tarde demais Eles Já estão aqui comigo Sarpe é direto Diz a Sirim Vem comigo Eu vou levar você Para o hospital Vamos agora Suat Chega ali E pergunto O que está acontecendo Sarpe Responde O senhor Diz A Sirim E eu temos Uma coisa Para fazer Ela vai doar Medula Para a irmã dela Sarpe Peca no braço De Sirim Que se recusa E diz E se eu não for E se você Chegar lá comigo Vão tirar Minha medula Sem a permissão Sarpe Diz Exatamente É isso Se não Eu não vou pensar Duas vezes E vou te matar Eu não vou deixar Você mandar Minha esposa Para a morte De propósito Com certo Sarcasmo Sirim Diz a Sarpe Que está confusa A moça Olha para Peril E diz Pensei Que sua esposa Era outra Não a barrar Sorrindo A perversa Sirim Diz Que gosta mais De barrar morta Do que viva Sirim se senta Começa a mexer Em seu celular Pede a Sarpe Que vai embora Pois está cansado E precisa descansar Emocionado Sarpe Se aproxima de Sirim Implora Pede que a moça Ajude Barrar O rapaz Se ajoelha Diante de Sirim Diz Eu peço perdão Se fiz você Se sentir mal Sarpe Pede perdão Por algumas vezes O rapaz Diz A verdade É que eu nunca quis Te magoar Te machucar Chorando bastante Sarpe diz Por favor Vem comigo O rapaz implora Diz De todas as formas Maneiras Pede a Sirim Que ajude a barrar Ali mesmo Sentada na cama Sirim Pede a Suat E Peril Que se retirem dali Sirim diz Eu e o Sarpe Temos que negociar Algumas coisas Suat interfere Na conversa Não quer deixar Sarpe E Sirim ali a sós Já Sarpe Pede a todos Que saiam Sirim Ainda orienta Peril e Suat A fecharem a porta A moça Se levanta Vai até a porta E a tranca Sarpe Faz uma pergunta Sirim Suat diz Por que você trouxe O Alpe Você vai acabar Você vai acabar unindo Peril 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 une suas mãos A mão da moça E diz Muito obrigado por tudo Não tenho palavras Para te agradecer Você é um anjo Sarpe Dá um forte abraço Em Peril Já do lado de fora Da casa Suat Repreende Sirim Apontando o dedo Para a moça Suat E diz Você não pode fazer isso Se o Alpe Deixar minha filha Ela vai morrer Ela não consegue viver sem ele Sirim Pede a Suat Que fique tranquilo Diz Pode ser Que a minha medula Salve a barrar Mas isso Não significa Que ela ficará com Sarpe De certa maneira Sirim garante Ao senhor Suat Que nunca permitirá Que barrar e Sarpe Fiquem juntos Sirim tira seu celular Da bolsa E mostra algumas fotos Com prometedoras Que tirou com Sarpe Ali dentro Daquele quarto Suat Olha para aquelas fotos Logo após Diz a Sirim Você é um demônio Já Sirim Parece se sentir Lisonjeadas Com as palavras Que o senhor Suat Acabou de lhe dizer Piril e Sarpe Chegam ali Já Sarpe E Sirim Caminham Se dirigem até o carro E vão direto Para o hospital Já Barra Está no hospital A moça Conversa com Seida Diz Que não irá aguentar Por muito tempo Até mesmo A voz de Barra Demonstra Que a moça Está cansada Barra faz um grande esforço Para se comunicar Seida está abalada Vendo o estado Que sua amiga está E se retira dali Usa a desculpa Que irá comprar água Ao chegar na porta Seida é surpreendida Por Sirim Que está ali Do seu leito Barra Vê Sirim A moça Pronuncia o nome De Sirim Já a perversa Sirim Entra no quarto Dizendo Irmã Sou eu Barra Se levanta Se levanta Se levanta da cama Muito emocionada Chorando bastante A moça Não consegue ficar de pé Seida E Sirim Ajudam Barra Se erguer Barra Abraça Sirim E agradece Por estar ali Sarpe Está do lado de fora Bem próximo A porta do quarto Escuta toda a conversa Meu pai Eu fiquei muito brava Com ele Por isso Que eu saí de casa Seida Avisa para Ratice Que Sirim Está no hospital Ratice Está irradiante E corre Para avisar Elis A informa Que Sirim Está no hospital As duas Se abraçam As crianças Também chegam ali Ratice Dá boa notícia A seus netos Os pequenos Com muita alegria Abraça Ratice Já Elis Corre Desce as escadas Com muita euforia E alegria Bate na porta De Arif E o surf É o primeiro A atender a porta Com pulos Sorrindo E o surf Ganha um abraço Ali mesmo Sem entender O motivo O que está acontecendo E o surf Demonstra Que gostou Daquele abraço Que acabou de receber Arif Também chega ali Ganha um forte abraço De Elis A moça Dá boa notícia A Arif Já bem distante Dali Enver chora E sorria Ao mesmo tempo Com a boa notícia Que acabou de receber Doruk e Missan Pulam de alegria Ratice está Nigidamente Muito emocionada Já Sarpe Está no carro O rapaz Se lembra da voz Da alegria De Bahá Ao ver Sirinha ali O rapaz Esboça Um discreto Sorriso Apesar de ser Madrugada Bahá Recebe várias Visitas O quarto Da moça Está movimentado Sirinha Pergunta Ratice Por seu pai Ratice Responde Sirinha dizendo Seu pai Não virá Eu pedi a ele Que ficasse em casa Descansasse No exato momento Em que Ratice Fecha sua boca Ember Chega ali Sirinha vai até seu pai E o abraça Já Ember Não corresponde Ao abraço Dado por Sirinha O senhor É frio Com a moça Ember Se dirige até Bahá Ele dá um forte abraço Diz Minha filha Meu amor Finalmente Sirinha não gosta Nem um pouco De ver Seu pai Ember Demonstrando Todo o carinho O amor Que sente Por Bahá Ratice De uma forma discreta Consola Sirinha Toca no braço Da moça E o acaricia Ember Faz um pedido A Bahá Diz Eu quero Te pedir uma coisa Eu quero Te pedir uma coisa Minha filha Não me chama Mais de Ember A partir de agora Me chama De pai Tá bom Claro Se você quiser Muito emocionada Bahá Responde Ember Diz Que sim Ali mesmo Bahá Começa a se dirigir E chamar O senhor Ember De pai A moça Diz O senhor Não sabe Mas há muito tempo Meu coração Já te chama De pai Antes de começar A cirurgia Sirinha conversa Com Bahá A moça Diz Está arrependida Sirinha diz Eu e o Sarp Nunca devíamos Ter tido nada Eu nunca devia Ter ficado com ele Eu nunca devia Ter deixado ele Me tocar Até finalmente Me fazer mulher Sirinha deixa claro Para Bahá Que teve relações Íntimas com a Sarp Quando o Sarp Ainda estava Casado com Bahá Bahá Responde Sirinha diz Tudo bem Isso aconteceu No passado E vai ficar No passado Sirinha abraça Bahá Agradece a moça Por não a condenar Não a culpar Pelo suposto Relacionamento Que Sirinha Teve com Sarp No passado Após a saída De Sirinha Bahá Desaba Chora bastante